O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Altinho, a terra adotiva do cantor, compositor, instrumentista Jorge de Altinho. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar a Feira do Gado do município de Altinho é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no município de Agrestina, você vai adentrar à sua direita pela PE-149 e virá diretamente para a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. Na feira do dia 2 de setembro, olha a bezerrada pessoal. E uma bezerrada com preço, né Jair? Com preço. Com preço e uma bezerrada boa. Hoje é boa, primeira. Tem quantos? Tem sete bezerros. Essa preta é uma bezerra. Está de conta a bezerra? A bezerra é R$ 1.700. A bezerra é R$ 1.700. E os bezerros é a R$ 2.200 para vender. Olha a qualidade dos bezerros pessoal. É, já passando para a garrota. Olha que bezerro vermelho bom, rapaz. Filho de gado pula. É de qualidade, né? É de qualidade, cantor. Hoje está no corpo aqui, não quer. Olha. A bezerrada boa, boa mesmo. Boa, boa, sem defeito. Sem defeito nenhum. A bezerrada com preço. Chega, só é ligar que tem preço aqui. Passa o telefone. É 9603-3423. DDD 81. Pode ligar que não tem negócio. Olha que é um bezerro preto melhor. Boa. Olha que é um bezerro comprido, estirado. Ai, ai, ai. Bezerrada toda igualzinha. Toda igualzinha, bezerrada. Boa. É um melhor do que o outro, né? Um melhor do que o outro. Um melhor do que o outro. Gado todo da região. Só não compra quem não quer. O momento é de comprar, né? O momento é de comprar. O momento é de comprar. Quem tem gado bom é Jair. Quem tem gado bom é Jair. Pode vir. Repete o telefone, Jair. 9603-3423. DDD 81. Já tem gente dando uma olhada na junta, pessoal. A junta está topada, né? Está a primeira, a primeira, a junta aí. É uma junta mansa de carro, não? Mansa, mansa de carro. Garantida? Garantida. Pode pegar o carro e testar aí, que nós testem agora. Está de quanta junta, patrão? 7500. 7500. Tem uma ajeitadozinha ou não? Tem. Oxente, tem que ter um chorinho, porque se não tiver ninguém não negocia, não. Tem que ter um ajeitado. E o garrote, está de quanto? 2600 eu peço, para botar preço. Gado com preço, né? É, com preço. Tem que ser com preço, senão não vende não, porque o negócio é frio agora. Começo de mês também é bocada, né? É, começo de mês é bocada. Deixa o telefone, patrão. É, DDD 81. 995 70 6906. Quem quiser comprar um gado bom, está aqui, né? Está aí, pode vir aí, que está para vender aí. E tem o chorinho. Tem o chorinho, tem que ter. O ajeitadozinho. Oxente, tem que ter. Viu? Está aí. Quem quiser comprar, pode ligar então. O nego só trabalha com gado bom, pessoal. Olha a qualidade, né, nego? 2 bezerra nelora, 4200, campos. 1 bezerra, 2 700. 5, 4 holandeses, olha. Para leite. 4 não veio holandeses. As 3 lavradas e essa outra. Aquela de lá, 3 700. E essas 3 aqui, a 3 mil, a pedida. Holandesa, para leite. Quem precisar, fazer umas bichinhas para leite. 1, 2, 3. E essa daqui, 4. Aí vai ficar uma vaca de luxo, né? É uma vaca de luxo, já com resina, com inseto meio de bucho. Essa bem buchudinha também, essa lavradinha aqui. E o bezerra nelora, 2 700. O bezerra ou está comprado, né? É, o graúdo, né? Tem que ter ajeitado. Se não tiver ajeitado, cabra, você não vende, né? Aqui o cabra não compra. Se não comprar, se não botar preço, não compra, né? É verdade. É verdade, cabra. Não sai sem comprar, não, né? É verdade. O telefone, nego? 9663 3780, cabra. Olha aqui, pessoal. Nego, tem gado bom e preço bom. Tem que ter preço, né? Hoje, na mercadoria, tem que ter preço. Se não tiver preço, não vende. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Jefferson fez uma seleção. Agora é uma seleção da hora, né, Jefferson? É boa, é boa aí. E só bezerra? Só topada. É, uma melhor do que a outra, né? Tem quantas? Tem oito aí. Tem o macho. Ah, tem o reprodutor. Tem o machinho. E está de quanto esse? Machinho é dois de duzentos. Está bonito também, né, Jefferson? Bonito, bom. Tem um ajeitado. Tem, tem um show aí. Tem aquela coisa. Não pode ser batido e ponta virada, não. É. Faça o telefone, Jefferson. 9633 8065. 81 ao DDD. Isso. E quem quiser comprar um gado bom, está aqui. Está aí. Tem até o reprodutor. Tem. A vaca já tem até nome, pessoal. Romilson acabou de batizar. Como é o nome da vaca, Romilson? É Rosinha. O nome dela é Rosinha. Olha aqui, rapaz. É uma vaca de quantas crias? É segunda cria. É novilhinha. Segunda cria. Vaca nova, né? Novinha, novinha, novinha. Está parida. Parida com aquela bezerrinha boa. A produção de leite dela? A produção de leite tem 10 litros. É uma vaca que dá para molhar o cuscui. Dá para molhar o cuscui bem. Está de quanto? Cinquinha está pedida e tem preço de vender. Dá isso com o resto. Qualquer coisa, pode entrar. Tem mais também. Quem diz é o cliente. É novinha. Dezerra boa. Tem outra amarelinha ali do outro lado. Tem outras em casa. Se o cliente... Tem um ajeitadozinho, né? Tem que ter. Se o cliente quiser, nós troca até no papel. Aceita e troca também, Romildo? Também, hein? Essa aceita e troca também. Passa o telefone. DDD 81 996 83 3696. Quem quiser comprar ou trocar, pode ir lá. Tem um ali com 6 litros. Um canequinho de 6 litros frio também. 4,500 a pedida. Sinalista. O seu Romildo já falou. Hoje é gado... Promoção. Aqui na promoção. Hoje aqui, olha. E um gado granudo. Granudo. Cinco novilha. Tudo fazendo as 12 arrubas. Pedindo as 2,900. Pedindo. Pedindo. A arrobação desse gado. De 11 para frente. De 11 para frente. Já dá para bater, né? Bater. Tem um boi aqui fazendo 14 arrubas. 14 para lá. Aqui tem que passar as 14. No interno. Aqui, olha. 13,800. A pedida. A pedida. E o resto nós sabemos ajeitar aqui. Olha que é um gado espacatuado. O cara botou o preço que vende aqui. Nós botou o preço que não é que vende. Está bem cuidado, né? Boa, boa. Boa, boa de verdade. Boa. Tem um ajeitado, né? Tem. Tem um chorinho. Se não tiver um chorinho, não vende não, campo. Começo de mês tem que ter, né? Tem um chorinho. Tem um jeito. As contas chegam para pagar e o cara vai doido para vender o gado. É para vender. Tem que vender mesmo. Passa o contato. 97089800. Pode ligar que nós temos aqui. DDD21. E tem um chorinho. Tem um chorinho. O chumarinho. Pode ir se bora. É o caso do DDD81. Eu estou em 81, é. Pode ligar. Pode ligar. Vem se bora para cá. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Altinho. A feira acontece todos os sábados. A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho. Marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É gado até umas horas, pessoal. E o jacaré está dizendo que quem vai mandar aqui é o freguês, hein? De todo preço tem aí. É só ligar. Tem garrote, bezerro, vaca parida. De tudo tem hoje aí. O curral está cheio, né? Está cheio. Está recheado o curral. A partir de quanto, jacaré? Aí tem de todo preço. Tem bezerro de dois mil, mil e quinhentos, bezerro de mil e quinhentos, mil e setecentos, mil e oitocentos. Vaca de quatro contos, solteira de três mil. Raca com bezerro em dia da acrê na barriga. De todo preço tem. Essa aqui, por exemplo, está uma vaca gigante, hein? Essa está um vacão, olha. Um monte de vaca. Está de quanto, jacaré? Essa daqui eu peço três mil. Três mil contos? Três mil. Está solteira. É para vender. Solteira. Essa tem um bezerro na barriga. Ah, está buchuda. Está buchuda. Essa daqui é parida. Tem outra vaca parida com um museu bem bom, um museu Neloro, olha. É, vou, 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 vou. Olha que é bom, olha. Olha a cria. Capa de revista, está vendo? Essa daqui eu peço quatro quinhentos, paridinho. Tem preço de vender. Isso é pedido, tem preço de vender. Um ajeitadozinho, né? Um ajeitado. Porque em dia aqui, hoje eu fregui, eu quero vender. Nós estamos liso, chegando no começo de mês, tem que pegar em dinheiro. Tem que pagar as contas, né, jacaré? Tem que pagar as contas, que é para ficar em dia. Faça o contato. O contato é o 95776493. Olha aqui, gente. Olha lá. É uma vaca de luxo, rapaz. Essa está bonita, né, bebê? Está bonita, está bonita. E boa é a cria dela. E a cria dela, vou te contar, né? E acompanha. Acompanha. Quem quiser ligar é o 99302434. Pode ligar. Pode ligar. E tem um museu bom aqui para quem quer fazer um touro. Para quem quer fazer um touro, tem um museu bom. Está de quanto? Peste de 2,900. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitado. Tem um florinho. A cabana não sai sem comprar, não. Não sai sem comprar, não. Quem quiser comprar, repete o telefone. 99302434. Pode ligar. Pode ligar. Qual a média de preço, patrão? Olha, patrão, isso é 3,700, aquele. Isso é 2. E aquele 1,500. É, 1,500 aquele ali. Não foi daquele. Com preço, né? É, com preço, com preço. O gado acabou-se. Demoralizou. O comércio é fraco demais. Fraco e muito fraco mesmo. Da tendência que vai, o carro só está na estrada e ninguém quer. É, porque é um gado... Feito de jumento, né? É, fez de jumento. É, fez de jumento. É a mesma coisa. Tipo o setrão. Só está para lá e ninguém quer. É, porque um gado desse aí, de um preço desse, acaba não encontrando, não. Não encontrando, não. Hoje encontrando. Todo quanto que tem, tem desse preço, é melhor. E o preço foi ainda que é um ajeitado, hein? Tem, 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 tem. Tem uma arrumadinha ainda. O senhor tem telefone? É, só que eu insisto para o genildo mesmo. Quem quiser comprar, tem que ver a feira. É, certeza, certeza. É, o gado aqui está graúdo, né? É, é um gadão, é um reitoso. É gado do pasto, gado do meu gado mesmo. É gado da minha jaca mesmo, não é compra, não. Quem tiver interesse, pode procurar. Pode procurar, genildo. Quem quer comprar vaca ou trocar é com o Romilson. Pode entrar aqui, que nós temos. Nós temos de criar, temos de leite, temos de tudo. Quem vai dizer é o comprador. Quem vai dizer é o comprador. Quisar um gado para criar duas novia nova parida. Pedindo 11 mil nas duas. E tem aquela garrota também, para vender. A garrota está bonita, hein? 3,300. Está bem puxudona também. Olha aqui, gente. É um gado seleto, né, Romilson? Um gado bom. Um gado daqui da região mesmo, daqui do pasto. E boa é a bezerrada dela. Tudo novia. Essa é a primeira aqui. Olha lá, gente. É um gado topado. O preço também. O bom é o preço. Tem que ter. O bom é o preço. E o bom é o ajeitado, né, Romilson? Tem o ajeitado também. DDD81996833696. Aceita a troca. Mas troca também. Mas troca em gado. Troca em o que você quiser. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar ou trocar, pode ligar. O seu Genival é assinante do canal. E quem manda um abraço, Genival? É um abraço para Denis, que curta o seu canal, Campos. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, entendeu? Tem que convidar ele para vir para a Feira do Gado de Altinho. Para vir para a Feira do Gado de Altinho. Ele curta todas as feiras. É um feirão, né? Do seu canal, é. Bom. Qualquer dia pode aparecer. Pode aparecer. O foguinho está meio quebrado. O que aconteceu, foguinho? Só essa vacada que vem agora. Petruco está ali, Petruco. Só essa vacada. Chegando o Cabrito por ali, né? Capitão rei. Agora ele está meio quebrado, né, Cabrito? É. O que? Ele só tem esse aqui, ó. Só tem esse genético aqui. Isso é gado de herança. Gado de herança para vender de todo jeito. Levantou o pelo, né? Levantou o pelo, mas o dedo está guardado. Na hora que ele estourar, ele estoura com um monte de gado neloro. Ah, ele está... Vai atirar escorado, né? Vai atirar escorado, aí já sabe. Olha aí, que maluco. Cabrito disse que tu guardou o dinheiro para comprar neloro. Que diferença. É só esgado mesmo agora. Está de quanto, foguinho? R$ 1.200,00 ela passou. R$ 1.200,00 ela passou. R$ 1.200,00 ela passou. R$ 1.200,00 ela passou. É gado de herança, né? R$ 1.200,00 mesmo. Tem uma ajeitada, foguinho? Tem uma ajeitada ainda. Tem um preço ainda. Tem o chorinho, né? Não, é para dar, meu senhor. Olha aqui. Quem quiser comprar, telefone. Telefone é um grito. Olha na faenda, vai quem quer. Pois é, o foguinho não tem telefone não, pessoal. Tem que vir a feira. É. O Cabrito virou vaqueiro. Virei vaqueiro de Massim. É mesmo, também? Virei e disse, eu vou levar um lanche para vocês. Aí trouxe um queijo, umas motandelas. Botei para os cachorros, os cachorros não quiserem, não. Nem o cachorro quis? Nem o cachorro quis, pronto. Adoeceu, veio quatro pessoas, todos os quatro adoeciam. Deu uma dor de barriga, estão da bola, quase matando essa noite. Porque eles estavam vencidos, né? Estavam vencidos, tinham uma motandela, estava vencido, um pão duro. Eu digo, vou botar água nele. Botei água e o pão não delidiu, não. Tratamento é o funcionário de Massim. Eu digo, Massim está fazendo um negócio bom comigo. Quer matar o povo de fome. Quer matar o povo de fome, nunca vi, não. E dor de barriga, né? Dor de barriga, nunca vi. E esse gado, Gabriel? É dois 700. É um gado graúdo, né? Um gado testado aí. Boa, boa testada. Tem quantos? Aí tem, faz aqui, tem sete. Olha aqui, pessoal. Passa o telefone, seu neném. É, tem oito, o outro está em casa. Nove, oito, cinco, nove, sete, oito, quarenta. Setenta e três, quarenta e um, oitenta e cinco, setenta e cinco. Entra aí, vou. Tem um ajeitadozinho, né, Gabriel? Tem um ajeitadozinho, tem um ajeitadozinho, um gado gaúdo, né? Um gado dele já valeu a três, 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 quatrocentos, né? Era dessa. O gado despencou. O gado despencou, não. E o Tico está satisfeito agora com a cadeirinha dele chegou. Ah, e está feliz, né, velho? Está feliz de um mundo, ele está tão feliz de um mundo. Eu disse, olha, pode perdoar ela. Se você for arrumar outra, vai levar a mesma coisa. Perdoa a mulher. Cheguei na feira, ele estava lá. Só rir dentro, a gente satou. E sou empregado dele agora, fui patrão, oito foi empregado. Você virou empregado. Virei empregado dele. E ele quer matar eu agora com a comida. Virei comida estragada. Estragada. Estou dando nada de um queijo. O que cachorro gosta de queijo. Não quis. Lambeu. Quando eu comi, eu senti a barriga. Por que ele comprou esse queijo? Eu não sei, acho que deram a ele em algum mercado. Não tem cachoeirinha, não, né? Foi nada, acho que deram a ele em algum canto aí. Cachoeirinha não vende queijo estragado. Não vende queijo estragado. Ele arrombou em qualquer canto, deram a ele. Ele quer matar o empregado dele. Comprou na promoção. Na promoção. É, e o gado está aqui, ó. Quem quiser comprar, pode ligar. O Joaquim está com a vacada topada. Essa está de quanto, Joaquim? 6,500 essa novia aí. É uma vaca de luxo, né? Primeira de luxo. Primeira de luxo. Quantas crias? Segunda cria. A questão de produção de leite. Está dando uns 15 de manhã na espuma. Você também está com essas aqui? É aquela novinha, primeira cria. Aquela é 7,500. 7,500 e duas ali a 5,200. Essas 6,800. É tudo surtido aí. Agora é vaca testada, né, Joaquim? Tudo primeira de luxo. Primeira de luxo. Aquela coisa, o camarada pode levar aqui a promoção garantida? É garantida, é garantida. E se não der, seria devolução, né? E apoio. Passa o telefone, Joaquim. 9500-2116. 81 ao DDB. 81. Quem quiser vaca boa, está aqui. Pode ligar. Nós temos. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira de Altinho, olha só que gado manso, pessoal. Quantas garrotas, senhor? Tem sete garrotas. Agora um gado bem tranquilo, né? Bem tranquilo, um gado graúdo. Um gado com imagem mais boa, né? Sete garrotas de luxo. O senhor está pedindo a quantas, senhor? A dois cem. A dois cem. Gado com preço, né? Gado com preço e gado bom. E tem mais um chorinho ainda. Tem novilha no meio, né? Um gado com muita qualidade, com muito origem mesmo, graúdo. Agora tem que comprar todas, né? É, comprar todas. Não é ajeita de uma, de duas. Mas se for para destacar o negócio muito. A maior é mais, a menor é menos e assim nós chegamos lá. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitado. Se a pessoa interessar... Não sai sem comprar nada? Sai não, de jeito nenhum. Passa o telefone, senhor neném. Nove e oito, cinco e nove, sete e oito, quarenta. Acraro, setenta e três, quarenta e um, oitenta e cinco, setenta e cinco. Oitenta e um, alderido. Isso. Se quiser um gado bom, está aqui. Isso é miligado, não procura. Senhor Tota. Olha aqui, pessoal. A dois e cem. A dois cem, apelida. O curral está cheio, cheio pela tampa. E o Matheus está por aqui. É gado com preço, né, Matheus? É gado com preço aqui. Tem quantas? Tem vinte e cinco aí. Mas tem macho no meio também, né? Tem macho no meio também. Está de quanto? Mil e setecentos. Ah, mil e setecentos, Matheus? Está vendendo barato para pagar a pensão dos meninos. É um gado graúdo, né? É um gado graúdo. Rapaz, tu já está na pensão, hein? Já estou na pensão, tenho quatro filhos já. Olha, tinha que ser filho do foguinho, né? É. Filho do foguinho começa cedo. O foguinho está por ali, ó. O foguinho está dando apoio a um e setecentos. É um e setecentos. Ainda tem um ajeitado, Matheus. É. Quem quiser fazer um touro aí, ó. Todo gado graúdo, né? É. Olha aqui. Esse é o touro, é que nem o dono. É o reprodutor? É. Está o pai, está o filho. Quem quiser comprar, tem que vir à feira. É, tem uns brancos aqui também. Esse é macho. Aquele outro. Esse outro aqui. Macho. É macho igual o dono. É. A vaca está com preço, pessoal. E é uma vaca mansinha, né, Romilson? É uma nuvinha, mansinha. Primeira criada, um bezerrinho bom. Ela produz um leitinho? Produz seis litros, garanto. Seis litros. Garanto, garantindo. Se não der, o cabelo me devolve. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Tem um ajeitadozinho, né, Romilson? Tem um furinho. Pequeno, mas tem. Quem quiser comprar o telefone. DDD 81 996 83 36 96. Você aceita troca também? Aceito também. Troca, vende, faz todo tipo de negócio. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar ou trocar, pode ligar. Pode ligar. O certo não dá errado, né? Não tem como, né? Não tem como. O certo é certo. E aqui o cabelo compra com a garantia. Com a garantia. Leva. Se não der, eu sou o dono dela de rota. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A bezerra é bem mansinha, pessoal. O seu louro falou que é uma cabra, né? Eu nunca vi que tem manças que nem essa. Essa é de natureza mesmo. Olha, falta nascer outra, né? Falta nascer a parede dela. E está de quanto, seu? 1.300. 1.300? 1.300. É gado com preço, né, seu louro? É com preço, é para vender mesmo. É para vender que nós temos um livro e tem que vender. O negócio baixou, baixando. Baixou, baixando. Ainda tem um chorinho, seu louro? Tem um chorinho ainda. O verde, né? Olha aqui, pessoal. 1.300. As nuvilhas estão amojadas, pessoal. E nuvilhas de qualidade, né? Qualidade, valeu. Nada de quanto aqui, patrão? A 4 mil estou pedindo. Agora é um gado com... Qualidade, qualidade. Todas amojadazinhas. Vai ficar vaca de luxo aqui, né? Vaca de luxo. Tem um ajeitado, patrão? Tem um ajeitadozinho. Ainda tem um chorinho? Tem um chorinho. Essa que chegou agora? É uma bezerra melhor para vender também. É 2 mil essa. Está com preço, né? Com preço. Uma bezerra crescedera. E as nuvilhas todas as amojadazinhas. Gostando para parir. Todas... E o bom é que é um gado manso. Manso, manso. Que é gado de... Para leite, né? Uhum. Todas as 3 amojadazinhas para parir. Dufa. Ó, amorzinho. Passa o contato, patrão. 999716434. Quem quiser comprar, tem um ajeitado bom. Tem um ajeitadozinho bom. O Salvador já falou que é uma salada de fruta. É uma salada de fruta aí, Campos. Misturada, né? Tudo misturado. Agora com preço. Com preço. Isso é para vender que nem moe de coentas. É no moe aí hoje. É no fecho aqui. É no fecho. Tem quantos? Tem 8. 6 fêmeas e 2 machos. Olha aqui, pessoal. Está de quantos machos? É tudo a peça 1.700 um pelo outro. 1.700. E tem preço de vender. É bezerrada graúda, né? É promoção de comércio de memê. Quem dia eu freguei aí. E toda graúda. Para fazer vaca tem uma bonita aí. Para crescer o resto. Duas buzeirazinhas lindas. Quem dia eu freguei aí. Aqui tudo pegando ração. Tudo pegando. Pega tudo aí. É tudo do pasto aqui mesmo. Como até papelão, né? Como se botar. Ô, rapaz. E ainda tem um ajeitado. Tem um ajeitado. Vende, troca. Se o freguei se interessar, é só ligar. Passa o telefone, Salvador. O telefone é 99733-3508. DDD 81. Pode ligar. Pode ligar. A 1.700. A 1.700 e tem preço. Leva o moe, né? Leva o moe, tudo. Olha lá, pessoal. Mais tarde vamos acompanhar a live, né? É hoje, né? É hoje tem a live de 100K, rapaz. Pronto. Vamos lá. É, a gente está às 8 horas da noite, hein? Foi pronto. Mais tarde nós estamos juntos lá assistindo, se Deus quiser. Olha aqui. Quem quiser comprar, pode ligar. Repete o telefone. O telefone é 99733-3508. DDD 81. Já tem garrota no meio, né? Nenhum via já, mano. É para vender com preço mesmo. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O bezerro é bem mansinho, pessoal. Esse é o Brahma, né, Gabriel? Esse é o Brahma. Esse é o Brahma legítimo. Agora ele gosta de ser coçado, né? Não, nunca vi, não. Ele vem para coçar no secado. Esse é o Brahma testado. É mesmo, velho? Esse é o boi testado. O boi da feira é esse. Aqui o cara pode criar até em casa. Pode criar no quintal de casa, dentro de casa. Pode botar dentro de casa, passar para o quintal aí e vir. Que ele é muito demais. Ótimo. Ah, de quanto, Cabreiro? 2,700 eu estou pedindo nesse. Agora respeita o bezerro, né? Tem o preço, tem o churinho ainda. Olha, tem o ajeitadozinho. Tem o ajeitado, a verdade é essa. Tem o ajeitado. Hoje o Cabreiro está com um gado bonito. É um gado bonito. É um gado cruzado, não é um gado de rico, mas... Eu estou comprando um gado mais de pobre. Vou ver se os povos chegam perto de mim para comprar um ou dois. São gado de rico, rico, rico. Você parece que está aprendendo com foguinho, né? É foguinho, foguinho que é gado de rico. Agora eu estou com gado de pobre para ver se os cabos querem o gado cruzado. Tem o ajeitado pintado, bom também. Gado de quanto? A 2,500 eu estou pedindo. É gado com preço, né, Cabreiro? É gado com preço, pedindo e tem o churinho. E tem qualidade, né? Tem a qualidade. Tem um cidadão que é lá da banda de São Paulo, e diz que quando os matos dão pintado, liga para ele. Aí, esses dois aí, se ele tiver ouvindo, só ia ligar para cá, para o neném, meu irmão, que não é ajeite o preço. Ele só quer pintado, né, Loro? Bom, tem esses dois aí, ó. Tem uma ajeitadozinha, né? Tem uma ajeitada, tem uma ajeitada. A verdade é, não é ajeite o preço. O que não sai desse sem negociar? Ah, aqui não sai, não. A verdade é essa. Quem quiser comprar, tem que procurar o Cabreiro. Procura o Cabreiro na feira. A verdade é essa. E o pau velho? Não, o pau velho, aquele é uma figura. Eu nunca vi no mundo. Lá é barriga cheia. Lá ele vai matar, vai ter que não estar com a cimenteira, agora de vender as piabas, a um real, ponto. A um real? É, pronto, a um real. Ele matou uns caritinhos lá, essa é uma 120 quilos, umas piabas de 100. E os preás? Não, os preás de 80, 90 quilos. Quando falta uma carninha lá, ele liga para mim. Aí diz, Cabrito, leva os preás. Ele leva para lá e lá ele come velho. Após ali não tem miséria não, né, Cabrito? Não, os preás lá, agora é que está crescendo. Aí estiou o tempo. Agora está acabando com a palma, né? Está acabando com a palma, mas também estão ficando os peás gordos. A verdade é essa. Estão ficando gouros, o pé é bom, né? Esse Cabrito é resenha, pessoal. Está aqui, ó, os bezerros pintados, né? Os bezerros pintados. O cidadão diz que quando arrumar dois anelóis pintados, eu digo, esses dois. Aí qualquer coisa você vai ligar para o neném, meu irmão, e nós agente o preço. É um chorinho. É um chorinho. Ele só quer anelóis pintados. E esses dois são anelóis pintados. Não tem como não ser. A verdade é essa. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Altinho. A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. e se faz necessário que você deixe o seu like. Obrigado. 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 Tchau, tchau.